Os africanos sempre foram contadores do tempo, mesmo antes do primeiro relógio. Mais do que uma ferramenta para medir o tempo, os relógios de Colofelo Masha representam o patrimônio africano. Alguns modelos são desenhados a partir de padrões tribais, outros são tributos aos líderes africanos. Colofelo é um relogioeiro autodidata. As suas criações modernas prestam homenagem a histórias do passado e celebram momentos memoráveis do presente. Escolhemos o meio dos relógios como meio de comunicação. Não vê o seu tempo, apenas quando olha para o seu relógio, certo? Mas tem uma história para contar. Por isso, tentamos, de todas as formas, garantir que este pequeno relógio construa mais relações com ele, em vez de apenas querer ter uma boa aparência. Agora pode ver para além das horas que viu nele. Olhar para além do tempo é o primeiro design de relógio que ele fez, que Colofelo deu o nome de um início humilde, a sua primeira oficina no município de Soweto. Onde estamos chama-se Rua Sofia. Esta é a rua onde a primeira oficina foi estabelecida há alguns anos, quando foi criada, onde foi feito o primeiro relógio que recebeu o nome de uma rua chamada Sapphire. Portanto, este é o local onde todo o sonho foi realizado, embora numa área muito estranha, fomos capazes de o realizar. O primeiro Sapphire que concebemos foi um relógio muito minimalista, que tinha alças pretas, um rosto preto e uma caixa preta. Nele, tínhamos uma obra de arte que era um esboço inspirado na tribo Chosa. O que tenho hoje é a versão real do mesmo relógio e foi aqui que ele nasceu. Para mim, o nome da rua e onde a empresa começou é onde toda a magia começou. Colofelo começou a fazer relógios em 2018. Este design é uma prova de quão longe ele conseguiu chegar. Hoje em dia, a sua oficina e loja está sediada numa zona luxuosa. Parte do que fazemos é tentar desenterar as competências africanas e, de certa forma, educar as pessoas sobre as suas origens. Assim, tentamos ir ao mais fundo possível da história africana. Desenteramos a história de uma tribo africana, pois todos os anos escolhemos uma tribo e contamos a sua história. Os relógios não medem apenas o tempo, mas são também companheiros ao longo de momentos significativos da sua vida. Estes relógios contam uma história ligando o passado e o presente através do seu design e acabamento moderno e elegante.